Pivete, passando aqui pra te apresentar a MotoFF.Sense Essa é minha organização onde você vai encontrar as melhores sensibilidades da atualidade Mais configurações secretas para o seu celular E muito mais E tudo isso pelo menor preço do cenário Chama no perfil oficial do Insta Arroba MotoFF.Sense Ou clica no link que está na bio do perfil Tamo junto Adquira já as melhores sensibilidades da atualidade Salve, salve rapaziada Começando mais um videozão insano E bom, tropa Hoje eu vou passar pra vocês A melhor configuração do Talkback E acesso com interruptor pra nova atualização Essas configurações já permitem você ter a sensibilidade dos deuses Pra você tá amassando geral aí no cenário Mas antes de eu tá passando a melhor configuração do Talkback E interruptor Só quero pedir pra vocês rapaziada Pra deixar aí nos comentários A marca do celular de vocês E tá dando aquela porrada aí no botão do legal pra cima Você deixa no seu like Vai tá ajudando muito Bora que bora aí rapaziada Bater a beta de 860 likes Se bater minha tropa Vai tá me motivando sempre mais Pra tá sempre aqui passando as melhores configurações E sensibilidade pra vocês E se caso você for novo aqui no canal E ainda não é inscrito Já se inscreve aí aí meu pivete E ativa o sininho das notificações na função todas Para toda vez que eu passo a configuração do Talkback atualizado E as melhores sensibilidades Você não perder E meu parceiro Se você ainda não conseguiu achar aí A sua melhor configuração do Talkback E interruptor nessa atualização Pra deixar sua sensibilidade cheatada Pra você tá se destacando E amassando geral aí no 4v4 Na ranqueada No x1 Igual cheat Você precisa usar programas que trapassam a comunidade Igual hack Ou arquivos que são proibidos E que também não vai te dar bons resultados E mano Hoje eu vou passar pra vocês A melhor configuração que você pode ter aí no seu celular Pra ter a melhor sensibilidade Então minha tropa Se liga no vídeo Que eu vou passar pra vocês Todo o passo a passo De como tá usando as configurações do Talkback E do acesso com interruptor Pra você ter a melhor sensibilidade E a mira perfeita Sem passar da cabeça E sem tremer Então é muito importante Que você não pule o vídeo E meu pivete Pra você não tá perdendo o passo a passo De como tá usando as configurações Tenho certeza que você vai sair daqui Com a sua sensibilidade cheatada Depois de colocar essas configurações dos deuses Então sem mais enrolação minha tropa Bora que bora aí Para as melhores configurações Bom rapaziada E a primeira configuração Que eu vou tá passando pra vocês É as configurações aí do Talkback E pra gente achar o Talkback Nessa configuração do celular A gente vai tá abrindo as configurações Abriu as configurações tropa Agora aqui no início das configurações Cá no topo Vai ter uma barra aqui De pesquisar nas configurações E aqui nessa aba de pesquisa A gente vai tá buscando aí Nessas configurações Pela função de acessibilidade Então a gente vai tá digitando aí A sensibilidade Nessa aba de pesquisa Que automaticamente as configurações Vai tá buscando aí Pela função de acessibilidade Que é essa aqui que apareceu Beleza? Ah moto, mas por que isso? Rapaziada Porque fica mais fácil De a gente encontrar qualquer configuração Que tem no celular aí Pesquisando na aba de pesquisa Beleza? Então pesquisou por acessibilidade Automaticamente vai tá buscando aí As configurações Pela função de acessibilidade Igual apareceu aqui rapaziada Agora a gente vai tá clicando aqui A sensibilidade Que é onde vamos tá encontrando aí O Talkback E também o acesso com interruptor Mas eu falo pra vocês rapaziada Que nem todos os celulares Vai aparecer essa tela Que tá aparecendo aqui agora Pra vocês Que tem a opção de geral Visual Auditivo Não vai aparecer Mas por que moto? Porque rapaziada Eu tô passando as configurações Pra vocês pelo celular da Xiaomi Beleza? Aí pra você estar usando o Xiaomi Vai aparecer dessa forma Agora já pra você estar usando Samsung, Motorola Pode aparecer diferente Mas fica tranquilo meu parceiro Que pra você encontrar aí O acesso com interruptor E o Talkback É só você tá achando aí A configuração de acessibilidade Que você vai tá achando E se caso você não encontrar aí A configuração de acesso com interruptor No seu celular É porque provavelmente Tropa não tem Beleza? Não tem instalado aí Nas configurações Mas aí o que é que eu faço Moto agora Se o meu não tem o acesso com interruptor Tropa, fica tranquilo Que eu vou deixar um link aí Nos comentários fixados Então na descrição aqui desse vídeo Pra você estar baixando O acesso com interruptor Pra vocês terem aí As configurações completas Alguns celulares que não tem aí Rapaziada É celular da Samsung Beleza? Geralmente alguns celulares da Samsung Não vem com acesso com interruptor Então você precisa baixar Beleza? Então sem mais enrolação Vamos estar configurando aí Logo o Talkback E pra gente configurar o Talkback A gente vai estar clicando aqui Na opção visual Que é onde fica aqui o Talkback Abaixo de selecionar para ouvir Beleza? Tá aqui A opção do Talkback Vamos estar abrindo o Talkback Lembrando pra vocês rapaziada Que não precisa A gente estar ativando aí O Talkback Beleza? Deixa desativado Apenas a gente vai estar vindo aqui Nas configurações do Talkback Que fica aqui embaixo Configurações Vamos estar clicando aqui agora Nas configurações do Talkback Pra gente estar configurando Abrir as configurações do Talkback Rapaziada A primeira função que a gente vai estar mexendo aqui Fica aqui em verbosidade Beleza? A primeira função aqui No Talkback É verbosidade Abri o verbosidade Vim aqui Escolhi uma pré-definição E a pré-definição que a gente vai deixar Pra essa configuração Da nova atualização Também é na baixa Sempre eu deixo na opção baixa Rapaziada É a melhor que tem a verbosidade Na baixa Beleza? Deixar a sense perfeita Então coloca na baixa aí E vamos partir para a segunda função Aqui dentro das configurações Do Talkback Que fica aqui em controles Que é personalizar gesto Rapaziada Personalizar gesto É uma das principais configurações Do Talkback Que ajuda bastante Na sensibilidade Então faz todo o passo a passo Igual eu estou passando aqui É meu parceiro Então rapaziada Aqui em personalizar gesto Tem três opções Pra mim Que não tem a configuração Todinha atualizada Que é um dedo Geste vai vim com um dedo E aqui embaixo Tem um dedo em ângulo Pra vocês que já tem um celular Com um Android mais avançado Vai ter mais opções Aqui pra baixo Como dois dedos Três dedos Mais opções Beleza? Mas a gente vai estar configurando As principais configurações Que são essa Um dedo Geste vai vim com um dedo E um dedo em ângulo Vamos estar configurando somente Essas três Beleza? E começando aqui Por um dedo rapaziada Aqui um dedo são quatro opções Tem deslizar pra cima Pra baixo Pra esquerda E pra direita E todas elas aqui E um dedo A gente vai estar colocando Na opção aí Tocar e manter pressionado Beleza rapaziada? Geste vai vim com um dedo Também não é diferente de um dedo Geste vai vim com um dedo Também são quatro opções Mas a gente vai estar colocando Aqui em gesto vai vim com um dedo Nas quatro opções A gente vai estar colocando Aqui na opção Praticar gesto Que é a última opção Aqui das funções Beleza? Praticar gesto As quatro Agora rapaziada Um dedo em ângulo É totalmente diferente Dessas duas configurações Que a gente acabou de passar Um dedo em ângulo São oito opções E todas as oito opções Aqui Também a gente vai estar colocando Aqui rapaziada E praticar gesto As oito opções Que tiver aqui Beleza rapaziada? Bom rapaziada Configuramos aqui O personalizar gesto Vamos estar saindo Aqui agora De personalizar gesto Vamos estar vindo aqui Agora em configurações avançadas Lá no finalzinho Aqui em geral Beleza? Configurações avançadas Clicando em configurações avançadas Vamos estar ativando Nessa opção aqui Tocar uma vez Para ativar Vamos deixar ela ativada Ordem de descrição Dos elementos Vamos estar colocando Tipo, nome e status É a melhor que tem Rapaziada Na minha opinião A sense fica muito boa Principalmente para essa atualização É a melhor que tem Rapaziada Tipo, nome e status Beleza? E vem aqui Reduzir o atraso Do título da janela Vamos deixar ela Ativada também Descendo cá para baixo Tem uma opção aqui Atraso do gesto De manter e tocar pressionado E vamos estar deixando No 0,5 segundo Beleza rapaziada? Cá embaixo Já tem outra configurações Que é configurações Do desenvolvedor Rapaziada Clicando aqui Em configurações Do desenvolvedor Vai aparecer Todas essas opções Mas a gente vai estar Deixando ativada Somente uma E provavelmente No seu celular Já vai estar ativada Que é explorar por toque Se ela estiver desativada Você ativa Beleza meu parceiro Que é essa aqui Explorar por toque Você deixa ela ativada E cá no finalzinho Vamos estar indo Para a última opção Aqui dentro das configurações Do talkback E configurações Do desenvolvedor Que é filtrar Registro de eventos De acessibilidade Rapaziada Aqui são 25 eventos E todos os 25 eventos Que tiver aqui A gente vai deixar Todos eles ativados Beleza? Para ficar mais fácil Se eu estiver todo desativado Meu parceiro Dessa forma Que estiver todos assim Desativados Você vai vir aqui Nesses três pontinhos No canto direito Que é perto da bateria Vai estar clicando aqui E vem aqui Ativar todos Que automaticamente Vai estar ativando Todos os 25 eventos Beleza rapaziada? Pronto rapaziada Configuração do talkback Já ok Já configuramos aí A configuração do talkback Agora vamos estar saindo aqui Agora do talkback E vamos para o acesso Com o interruptor Beleza? Mas só que antes rapaziada Eu sei que muita gente Vai perguntar Cadê a sense Dessas configurações Rapaziada Eu vou estar deixando a sense Aqui dessa nova atualização Com DPI e tudo mais Vou estar deixando Um link nos comentários Seguiçado Ou então na descrição Desse vídeo Vai estar nos dois lugares Beleza? Ou se não pegar a sensibilidade Que vocês podem estar usando Junto com essas configurações Beleza? E mais uma vez Eu venho falar para vocês Rapaziada Que alguns celulares Não tem acesso Com o interruptor E vocês precisam estar baixando E eu vou estar deixando Um link aí Nos comentários Fixado também Para vocês estar baixando Aí o acesso Com o interruptor Para alguns celulares Que não tem Beleza? Então chegando aqui Nessa parte Rapaziada Onde tem geral Visual Auditivo E físico A gente encontrou O talkback Na opção visual E para a gente achar Agora o acesso Com o interruptor A gente vai estar Clicando aqui Na opção de físico Que vai estar logo Aqui a primeira função Acesso com o interruptor E não é diferente Também do talkback A gente não vai estar Ativando o acesso Com o interruptor Beleza? Trope Não ativa o acesso Com o interruptor A gente vai estar Somente aí Mexendo nas configurações Do acesso com o interruptor Que fica cá embaixo Também aqui Igual o talkback Configurações Bom rapaziada Abriu o acesso com o interruptor A primeira função Que a gente vai estar Configurando aqui Dentro das configurações Do acesso com o interruptor Fica cá embaixo Que é personalizar a leitura Que é começando aí Pela leitura automática Rapaziada A leitura automática Provavelmente No seu celular Vai estar desativada Dessa forma E se estiver desativada A gente não consegue Estar configurando aí O tempo de leitura automática Atrasando o primeiro item E número de leitura Porque a gente clica aqui E não vai, beleza? Então a gente precisa Estar ativando a leitura automática Deixar ela ativada Rapaziada E começando aí Pelo tempo de leitura automática O tempo de leitura A gente vai estar colocando aí No 0.15 Dessa mesma forma aí Beleza rapaziada Igual está passando Para vocês na tela Vocês deixem aí Atrasando o primeiro item A gente vai estar colocando No 0.01 Dessa forma aqui também Número de leituras 13 repetições Beleza rapaziada 13 repetições Dessa mesma forma Coloca igual meu parceiro Rapaziada Saindo aqui agora De leitura automática Vamos estar indo aí Para a leitura pontual A leitura pontual É um pouco complicada Por que moto? Porque rapaziada Muita gente não consegue Estar ativando aí A leitura pontual E meu parceiro Se você não conseguir Ativar a sua leitura pontual Para a gente estar mexendo Aqui na velocidade da linha Mano É porque suas escalas De animações Que ficam lá Nas opções do desenvolvedor Estão desativadas Beleza? E para você estar conseguindo Estar ativando a leitura pontual Você precisa estar ativando aí As escalas de animações Colocando todas Em 0.5x Ou em 1x Que é o padrão Aí depois de você colocar aí Em 1x Ou 0.5x É só você estar voltando Para cá Que você vai estar conseguindo Estar ativando aí Dessa forma aqui A sua leitura pontual Esse é o segredo rapaziada Para estar conseguindo Ativar aí A leitura pontual Amor Mas depois que eu configurar A leitura pontual Eu posso voltar lá E desativar Pode sim meu parceiro Pode desativar Porque já vai ficar salvo Aqui as configurações Que a gente vai estar configurando Beleza? Então começando aqui rapaziada A leitura pontual Vamos estar começando aqui Pela velocidade da linha A velocidade da linha rapaziada A gente vai estar colocando aí No 198 Beleza? 198.00 Dessa mesma forma aqui Atraso no primeiro item Igual a leitura automática No 0.01 Número de leituras Também são 13 repetições Leituras verticais A gente vai estar começando Aí de baixo Beleza? Leituras horizontais Começar da direita É isso aí rapaziada Já configuramos a leitura Pontual muito rápido Esse é o segredo Para estar conseguindo Ativar a leitura pontual É dessa escada de animações Aí todas ativadas Beleza? Saindo aqui agora De leitura pontual Rapaziada Saindo de leitura pontual Vamos estar vindo aqui Nessa opção E vamos estar ativando Iniciar a leitura Automaticamente Vamos deixar ela ativada Seleção automática Também vou deixar ela ativada Beleza? O tipo de destaque Para a linha de leitura Vamos estar colocando aí Na linha sólida Fina Beleza? E a cor do destaque A gente vai estar deixando Sempre aí na cor azul Que é a padrão aí Das configurações Beleza rapaziada? Saindo daqui Vamos para a penúltima opção Aqui que é Ignorar toques repetidos E ignorar toques repetidos Vamos estar colocando aí No 0.05 segundos Dessa mesma forma E soltar para a realização Também a gente vai deixar ela Ativada Beleza rapaziada? Então rapaziada Configuração aí agora Do Talkback E acesso com o interruptor Já estão ok Beleza? Meu parceiro Se você não configurou O passo a passo Todinho como eu passei aqui Mano Volta o vídeo E configura do jeito Que eu passei Porque vai dar muito certo Para essa atualização Essa é a melhor configuração Que eu já encontrei Para essa nova atualização Do Free Fire Mano Para a UMP Principalmente Que a UMP Foi nerfada Sem boca Está horrível A sense da UMP Então colocando essas configurações E colocando a sense Que eu falei no vídeo Vai ficar perfeita Sua sensibilidade Meu parceiro Segue a caldo moto Que vai ser sucesso Para vocês rapaziada Beleza? Então mano Sem mais enrolação Minha tropa Estou ficando pela aqui Beleza? Muito obrigado A todos que acompanham O vídeo até aqui E meu parceiro Se você gostou do vídeo Não se esquece Deixa aquele likezão Insano Que vai estar fortalecendo Bastante aqui o canal E se você for novo Aqui no canal E ainda não é inscrito Meu pivete Não perde tempo Já se inscreve E ativa o sininho Da notificação E na função todas Para toda vez que eu passo Uma nova configuração Uma nova sensibilidade Você não perder Beleza? Tamo junto rapaziada Deus abençoe a todos E até o próximo vídeozão E até o próximo vídeozão E até o próximo vídeozão